Vamos fazer agora a sua prova didática, não sei se você, apenas recapitulando, é de 50 a 60 minutos a aula, o período do tempo é de sua responsabilidade, no início da aula você deve dizer o tema que você vai abordar na sua aula, para inclusive esse conjunto todo ser avaliado pela banca. Perfeito, professor Hernando. Tá bom? Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu só preciso verificar se vocês vão ter acesso ao compartilhamento da minha tela, da forma correta. Pode falar, Marcio. Então, Daniel, por favor, pode testar aí. Eu estou vendo, todos estão vendo? Eu estou vendo. Sim? Estou vendo. Jóia. Daniel, então vamos dar início? Só um minuto para que eu possa terminar de ajustar. Sim, 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 sim. Você fala aí que você vai começar para... Eu vou marcar o seu tempo aqui, mas o controle aí é você que vai dizer, entre 50 e 60 minutos. Ok. Vocês conseguem ver, então, a tela principal, desenho, projeções crônicas, e uma área preta do lado esquerdo, escrito VR, não é? Sim. Tá, ok. Então eu posso começar, professor. Pode ser? Tá bom. Combinado, então, Daniel. Ok. Bom, muito bom dia a todos. O tema da minha aula é uma aula sobre desenho, onde eu vou tratar sobre as projeções cônicas, mais especificamente o desenho de perspectivas, perspectivas cônicas. As projeções cônicas, elas constituem um tipo de projeção dentro das projeções planas. As projeções planas são sistemas onde nós podemos representar os objetos sobre a superfície do papel, um plano de projeção, onde a gente tem como resultado a representação de uma imagem, desenho de uma imagem. Essa aula pressupõe que o aluno já conheça as projeções planas ortográficas, que são as projeções paralelas ortográficas. Isso significa que nós somos capazes de reconhecer, nessa altura desse curso de projeção cônica, como os objetos são representados de topo e de frente e nas laterais e vistas posteriores. Apesar de nós chamarmos esse tipo de projeção de vistas, ela não pressupõe a participação de um observador, como vai acontecer nas projeções cônicas que eu vou mostrar agora. Então, nós temos como representar esses objetos, visto de cima, visto de frente, dentro das projeções planas, paralelas e ortográficas. As chamadas projeções oblíquas é um pouco mais pra frente dentro desse curso. E hoje o tema, nós vamos ver as projeções cônicas, mais especificamente de dois pontos de fuga. Essa nomenclatura, ela pode variar de um sistema para outro. Então, enquanto alguns livros tratam das projeções planas, projeções cônicas de dois pontos, outros podem chamar esses sistemas de projeções planas por outros nomes também. Então, nós temos as vistas ortográficas, dentro delas as axonométricas, onde nós podemos ter a visão do objeto, das três dimensões do objeto, numa projeção ortográfica. As oblíquas, como nós vimos, das duas tipos de projeções paralelas. E dentro das projeções cônicas, também recebe o nome de perspectiva, e mais especificamente a de dois pontos de fuga, perspectiva cônica. Por essa razão, eu vou adotar uma definição de projeção cônica, aqui. Dentro do sistema de vista única, no sentido de que o objeto é representado nas suas três dimensões, num único desenho, enquanto o do sistema multivistas, que é o que a gente viu no sistema diérico de projeções ortográficas, pressupõe vistas simultâneas do mesmo objeto. Então, nós vamos tratar de um sistema de vista única, que é a perspectiva na projeção cônica. E a definição para ela é a seguinte. As perspectivas cônicas representam um objeto tridimensional, projetando todos os seus pontos no plano de desenho, por meio de linhas retas convergentes, em um ponto fixo no espaço, que representa um dos olhos do observador. Significa que nós vamos ter um objeto, esse objeto vai ser observado por uma pessoa, nós representamos apenas um olho dessa pessoa, e a partir desse objeto, nós vamos ter linhas de projeção que vão convergir para esse vétice. Daí a ideia de uma projeção cônica, forma um cone. Esse cone de visão vai ser secionado por um plano de projeção, um plano de desenho. Então, essa convergência das linhas de visão vai diferenciar a projeção em perspectiva dos outros dois principais sistemas de projeção. A projeção ortogonal, que nós já vimos, e a projeção oblíquo, nos quais as linhas de projeção se mantêm paralelas entre si. Então, essa é a situação desses sistemas de projeção. No primeiro momento, nós vimos a projeção ortográfica, em que se o objeto tem uma das suas faces paralela ao plano de projeção, esse objeto é representado em verdadeira grandeza, porque é como se ele fosse carimbado sobre a superfície do desenho. Se não em verdadeira grandeza, pelo menos em escala, já que o nosso objeto, às vezes, é grande demais como uma edificação. A projeção oblíqua também é como se você incidisse num carimbo do objeto sobre a superfície. Mas a linha de projeção não incide perpendicularmente ao plano. Isso significa que ele pode ser deslocado num ângulo oblíquo, que nós vamos ver depois. Já a projeção cônica, nós temos esse mesmo conjunto de elementos. O objeto, que aqui no caso é representado por um plano A, tanto na projeção ortográfica, quanto na oblíqua, quanto na cônica. Nós temos o plano de projeção, que é o B, onde o desenho efetivamente surge na projeção plana, e a linha de projeção, que é C. Na projeção ortográfica, a linha C de projeção incide perpendicularmente ao plano de desenho. Na oblíquo, inclinado, e na cônica, essas linhas de projeção vão convergir para um único ponto, que é o olho do observador. É por essa razão que a projeção cônica inclui a figura do observador. Você pode determinar a posição desse observador em relação ao objeto no espaço, e decidir em qual distância você vai ter esse observador em relação ao objeto, qual a altura dele, e em que momento você vai secionar esse cone de visão. Essa característica associada ao observador não aparece nem na projeção ortográfica, nem a oblíqua, apesar de ser um sistema de projeção plano que resulta no desenho. Para a gente entender esse processo, nós vamos trabalhar inicialmente com a análise dos perspectógrafos de Duhé, que é um modo de a gente estabelecer com clareza como que esse processo de projeção cônica se dá na prática. Depois disso, eu vou passar para a construção gráfica desses objetos. Primeiro, trabalhando com uma projeção ortográfica, no primeiro diedro, e depois mostrando como esses princípios estabelecidos da projeção cônica vão nos ajudar para a construção do desenho em perspectiva. E, por fim, eu vou falar rapidamente sobre aplicações em arquitetura. Dos perspectógrafos de Duhé, nós partimos do próprio artista, que é a obra de Duhé, ou Duhé, que era um alemão, um artista, gravador, desenhista, que viveu da passagem do século XV para o século XVI. Ele era um exímio desenhista, trabalhava muito bem numa variedade de tipos diferentes de materiais. Esse é um autorretrato que ele fez em 1500, mostrando a habilidade que ele tinha em relação à pintura, a óleo. Inclusive, quando a gente vê diferentes tipos de texturas, superfícies e outras características de representação. Duhé dominava também a arte do desenho, a guache ou sanguínea, qualquer tipo de material de desenho associado. Essa lebre, ela é famosa, diríamos assim, pela verossimilhança que ela expressa pelo desenho. Então, as pessoas, quando viam o trabalho do Duhé, percebiam que ele era capaz de expressar com precisão as características dos objetos, dos animais, das pessoas, quando da representação gráfica, quando do desenho. E, dentro do trabalho do Duhé, ele fez essa gravura que se tornou muito popular na Europa no início do século XVI. Essa gravura é bastante conhecida, que é de um rinoceronte. Esse rinoceronte, na verdade, ele representa um animal real, mas que o Duhé nunca viu. Esse animal, ele foi, na verdade, dado de presente ao rei português, o Manuel, quando uma expedição de navegantes, de comerciantes, chegou até a Índia e ganhou do sultão esse rinoceronte. Depois de uma viagem de quatro meses, o rinoceronte chegou em Lisboa. E foi um grande impacto na Europa, por várias razões. A mais, assim, compreensível é a possibilidade de conexão com muitos lugares do mundo em tempo rápido e carregando uma grande quantidade de mercadorias, como acontece no século XVI e em diante. Mas uma outra propriedade é que esse rinoceronte acabou validando os textos da Antiguidade Clássica, como dos romanos, por exemplo, onde você tinha descrições desse animal, mas ele não tinha sido visto na Europa já há mil anos. Então, foi uma grande comoção em termos de conhecimento de um animal que se julgava como fantástico e que ressurge na Europa nessa altura. O rei Manuel, resolve dar de presente o rinoceronte para o Papa, mas ele não resiste à viagem que o navio afunda e se pede para sempre o rinoceronte. O fato é que, quando ele surgiu em Lisboa, várias pessoas fizeram pequenos esboços e um desses esboços chegou até o do rei. E ele resolveu interpretar esse esboço, mesmo não tendo visto o animal, nesse desenho de gravura. durante a vida do rei foram impressos de quatro mil a cinco mil dessas gravuras. Significa que o rinoceronte passou a ser conhecido por essa imagem. E isso tinha um grande impacto na carreira, diríamos assim, do rei, no sentido de que as imagens passam a ter um alcance significativo e uma importância muito diferente desse momento em diante. Não só por ser uma gravura, que pode ser impressa em grande quantidade, mas também, se nós pensarmos nos textos impressos, ter uma grande disseminação dessas informações e, consequentemente, das imagens. Mas qual que era o sonho do rei? Além de ser um exímio desenhista, habilidoso numa variedade de técnicas, o sonho dele provavelmente era algo como uma máquina fotográfica, que ele procurou desenvolver a partir de instrumentos ou um aparelho que permitisse a representação exata do que é observado. Assim, ele criou vários perspectógrafos, escreveu um livro a respeito do uso deles e dos princípios de perspectiva, chamado da medida, e procurou demonstrar as propriedades desse aparelho. E é o que a gente vai ver agora, como que o do rei procurava organizar a observação do artista em relação ao objeto, projetando uma máquina de desenhar. Essa máquina, que é chamada de perspectógrafo, eu vou apresentar quatro versões diferentes para que a gente entenda a diferença entre elas e os princípios da projeção cônica. Então, basicamente, nós vamos ter os mesmos três elementos que eu descrevi na descrição da projeção plana. Nós vamos ter o objeto, que nessa cena é essa senhora reclinada. Nós vamos ter o plano de projeção, que é esse quadro entre a senhora e o desenhista que fica do lado direito, que aqui aparece quadriculado um tanto em escorço, em treinado, e temos o próprio desenhista. O desenhista, ele utiliza uma mira. Essa mira estabelece um único ponto, que é o ponto do observador, do olho dele, um único olho, que vai ser o ponto de convergência. Portanto, a gente tem que imaginar que aqui nós vamos ter o mesmo procedimento de um cone de visão. De cada um dos pontos do objeto, no caso, a senhora reclinada, vai partir uma linha de projeção até o olho do observador, que é fixo por aquela mira. Essa linha de projeção é secionada pelo plano de projeção, que é o quadro, que é essa moldura quadriculada. Quando o desenhista observa pela mira em que altura daquela quadrícula do quadro está o ponto que ele quer transferir para o desenho, ele marca esse ponto, essa superfície que a gente tem diante do desenhista, que é onde o desenho vai surgir efetivamente. Então, aqui a gente demonstra que o Re conhecia o processo de projeção cônica e ele propõe uma máquina de perspectiva justamente que permita fazer essa transição do que é secionado pelo plano, o quadro, para um desenho que aparece sobre a superfície da mesa. Então, essa é a relação que a gente tem nesses dois desenhos. A gravura do Re, mostrando como era o perspectógrafo, e visto de cima, eu tenho a mesma situação, só que num diagrama. O objeto, que seria o ponto, como um dos dedos da senhora reclinada, o quadro, que é quadriculado e marcado por uma série de distâncias, e o desenho visto de cima. Com isso, tenho também a posição do observador e o que é secionado pelo quadro é transferido para a folha quadriculada onde vai surgir o desenho, representado aqui na quadrícula preta. quando o Re passa a estudar outros tipos de perspectógrafo, existe um problema sério com a mira, porque, com frequência, movimentos dos olhos retira essa característica da mira. Ainda mais quando você volta para o desenho, marca um ponto e tenta retomar o vétice do cone de visão. Ele deve ter percebido que esse era um procedimento difícil de estabelecer. Então, ele faz uma adaptação do perspectógrafo, de tal forma que agora nós temos exatamente o mesmo princípio, o objeto, a linha de projeção, o olho do observador e o plano de seção desse cone de visão que é o quadro. Agora, ele desenha diretamente sobre o quadro, sem ter que fazer uma transferência do quadro para o plano de desenho sobre a superfície da mesa. Só que existe uma restrição nesse procedimento, que é a distância do observador fica limitada ao comprimento do braço do desenhista, é o quanto ele consegue alcançar para fazer o desenho sobre a superfície. Aqui nós temos, então, a demonstração que é uma projeção cônica, exatamente com o objeto, o plano de seção que é o quadro e o observador no outro extremo, sendo que quadro e desenho configuram um único elemento nesse procedimento. Com isso, o Urdohé passa a experimentar um outro tipo de perspectógrafo e, de novo, pelo mesmo sistema de projeção cônica. Agora, o nosso observador fica preso na parede. Na verdade, ele é uma espécie de corda. Na extremidade esquerda, uma pessoa marca o ponto que é observado no objeto, no caso, um alaúde. Então, o ponto da esquerda é a posição de um ponto do objeto. A linha de projeção é, literalmente, uma linha, uma corda, que é presa na parede com um pêndulo suspenso na outra extremidade, de tal modo que você possa movimentar a haste e marcar diferentes pontos do alaúde. O alaúde era um objeto de difícil pintura, de reprodução, porque ele, em escorso, ele é difícil de desenhar. Então, ele mostra aqui, nesse perspectógrafo, a possibilidade de você desenhar um alaúde nessas condições. Finalmente, o homem da direita marca a posição em que acorda, cessiona o plano de projeção. Com duas cordões, ele marca essa posição do ponto, fecha aquela porta onde a gente tem vários pontos do alaúde marcado e marca mais um ponto do objeto. E, assim, sucessivamente, trabalha com a projeção cônica. Isso significa que o desenho tem uma espécie de movimento. Ora, ele pertence ao quadro, ora, ele é aberto para você marcar uma nova posição. Isso permite que o do Rê estabeleça uma distância maior do observador em relação ao quadro para o desenho, porque não é mais definido pelo comprimento do braço. Significa, também, que eu posso movimentar o quadro para situações mais propícias de desenho. E isso é uma característica da projeção cônica que é importante. Percebam que, no primeiro desenho, se o meu plano de sessão, que é o quadro vermelho, seciona o cone de visão muito próximo do olho do observador, que é o vétice, o desenho resulta pequeno. Se eu aproximo esse quadro, esse plano de sessão do objeto, o resultado é um desenho maior, idêntico ao primeiro caso, mas num tamanho maior. Com isso, o do Rê passa a estabelecer uma posição do quadro mais próxima do objeto, trabalhando com o mesmo princípio que nós vimos anteriormente no desenho do alaúde. Significa que agora o olho do observador é fixo na parede, distante em relação ao quadro, mas o quadro está próximo do objeto que é representado. Aqui nós podemos observar mais uma propriedade, que é justamente o tamanho do objeto que é representado, mas também a distorção do cone de visão. O que isso significa? Primeiro que, por esse perspectógrafo, a gente percebe que a posição do plano de sessão, que é o quadro, resulta em mesmo desenho em tamanhos diferentes. Mas se eu aproximar demais o quadro do objeto e o observador do quadro, vai resultar em uma distorção. A gente já vai ver por quê. A partir da descrição da construção da perspectiva. O observador, a partir do olho do observador, nós temos a definição do vértice do cone de visão. Mas esse cone, ele tem uma espécie de acuidade visual dentro de um ângulo de cerca de 30 graus. Significa que, se você aproximar demais o observador do objeto, esse ângulo de visão vai abrir demais para compreender todo o objeto. Isso implica uma distorção se passar desse ângulo de 30 graus. Então, eu preciso de um cone de visão que tenha essa acuidade. Consequentemente, o ideal é que eu tenha uma distância maior do observador em relação ao objeto, mas uma proximidade do plano de projeção, que é o quadro, que vai secionar esse cone de visão do objeto. Então, nessa condição, eu estabeleço a posição do observador, essa acuidade a partir do ângulo desse cone de visão, e observo também que tem um outro elemento que é importante nessa disposição do observador, que é chamado centro de visão. no primeiro momento, eu só vou chamar a atenção agora do centro de visão como uma linha de projeção que parte do olho do observador e vai incidir perpendicularmente ao plano do quadro, ao plano de seção do cone de visão. Bom, agora que nós temos toda essa equação montada, e provavelmente vocês compreendem bem como que é a relação do objeto, do observador, do plano de seção, que é o quadro, com esse cone de visão que resulta na projeção plana cônica, nós podemos experimentar esse procedimento voltando para a projeção ortográfica de um objeto no primeiro diédo, onde nós temos a vista de topo dele e a vista frontal dele. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um paralelopípedo de base quadrada de altura de cerca de 4 centímetros e um observador que eu estabeleci nessa cena. Então, o que nós vamos ter aqui é essa condição que eu vou mostrar para vocês também do lado esquerdo. Vocês veem o meu desenho com clareza? Joia, obrigado. Então, a situação que eu tenho é essa daqui. O objeto é o meu paralelopípedo de base quadrada, ABCD, apoiada sobre o plano horizontal, que também é o plano de projeção. O topo desse paralelopípedo a 4 centímetros de altura é a face EFGH. Eu dispus um observador distante cerca de 11 centímetros e meio do meu objeto. Eu consigo ver esse observador tanto de cima quanto de frente num desenho de uma projeção ortográfica em época. Então, essa é a condição que eu tenho aqui. A minha situação é essa. Eu estabeleci o meu objeto, que é o paralelopípedo, na outra extremidade do cone de visão nós temos o observador e esse cone de visão é secionado por um plano de projeção, que é o meu quadro. O objetivo é saber que imagem surge nesse plano de projeção, que é o que o observador está enxergando desse objeto, nessas condições, a altura do observador, distância dele do objeto e, é claro, a posição do quadro, do plano de seção, que vai ser o nosso plano de projeção em perspectiva. Então, o nosso plano de projeção, ele aparece aqui, é essa linha perpendicular à linha de terra, que representa o quadro que eu que eu acabei de mostrar, o quadro visto de cima e o quadro visto de frente na projeção ortográfica, assim. Então, visto de cima, visto de frente. E o meu observador, ele é representado por um único ponto, distante dois centímetros e meio do meu plano de projeção vertical e com uma altura de seis centímetros, essa posição. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o que esse observador está enxergando desse objeto? O primeiro passo é estabelecer o cone de visão. Significa que, vamos supor que o meu observador, visto de cima, ele é chamado de O'', assim como todos os outros vétices do objeto, quando projetados sobre o plano horizontal, são representados pela designação linha, e quando vistos de frente, duas linhas. Então, o meu observador, visto de topo, visto de cima, vai olhar para o vétice B, por exemplo. Então, de O'', eu vou ligar até B'', a linha de projeção, só que eu não preciso continuar até o observador, eu vou interromper quando ele para no quadro, que é o momento em que a minha linha de projeção vai ser seccionada pelo meu plano de desenho, onde vai surgir a perspectiva. Quando eu faço isso visto de topo, eu vou representar exatamente a mesma linha de projeção visto de frente. Então, o meu observador, agora de pé, sobre o plano horizontal, O'', observa o vétice B'', até que a linha de projeção que partiu desse vétice e foi até o seu olho é seccionado pelo quadro, agora o quadro visto de frente. Como resultado, eu tenho a posição visto de cima do meu ponto B perspectivado no plano do quadro e visto de frente também. Agora, o que é que eu vou precisar fazer nesse desenho? Eu quero mostrar como é que surge a perspectiva diante do observador. Então, significa que no meu sistema diédrico, eu vou ter que pegar esse plano de projeção, que eu vejo de perfil visto de cima e visto de frente, aplicar uma rotação e mostrar como ele aparece acima da linha de terra, como nós vimos em geometria descritiva, projeções ortográficas. Só que se eu fizer isso utilizando a interseção desse plano de projeção com o plano vertical visto de topo, o que vai aparecer para mim vai ser o verso da vista. Então, não o que o observador está vendo, mas o que ele vê ao contrário. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse desenho e rotacionar no outro sentido, de tal modo que eu possa tombá-lo sobre o plano vertical e surgir para mim acima da linha de terra o que o observador efetivamente está vendo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou estabelecer como que uma rotação desse meu quadro. Ele não precisa ser inteiro rotado, basta que eu tenha o pedaço em que aparece a perspectiva para mim. Vai ser essa linha aqui. O que representa essa linha? Esse trecho do quadro rotacionado para cá. Vou fazer esse movimento assim. Com isso eu vou deslocá-lo até a linha de terra e tombar para que apareça em épora diante do observador. Então o meu ponto B resultado da visão do observador pela linha de projeção cônica até B' esse ponto B no quadro tem que ser rotacionado junto aqui assim e transferido para o plano vertical. Essa posição então é movimentada até o plano vertical e eu tenho a posição dele agora nas abcissas junto à linha de terra de onde está B. Mas em que altura está B? A altura é determinada justamente pela vista frontal do ponto B. Ele não foi interrompido o cone de divisão nessa altura aqui? Então significa que eu transfiro essa para cá e o resultado para mim é o ponto B. O que é esse ponto B aqui? É o meu ponto B perspectivado, ou seja, o ponto B que meu observador está vendo ali no paralelipípedo representado em vermelho. Agora eu já tenho o primeiro ponto estabelecido nesse desenho. Agora eu vou fazer o mesmo para todos os outros vétices. Eu vou fazer com que o meu observador enxergue os vétices C e G, D, H, aqui, e A e E para cá. E vou aplicar uma rotação no meu quadro, de tal forma que todos esses pontos que foram obtidos a partir da interseção do quadro de visão estejam paralelos ao plano vertical de desenho. Então C e G vão estar nessa altura, D e H vão estar agora com esse afastamento que passa a ser abscissa para cá e A nessa posição aqui. Com isso nós podemos desenhar os outros vétices. Vamos seguir pela base, os observados por O, que é o nosso observador, ele vai vir até aqui e eu transfiro essa posição lá para cima. Agora eu vou fazer a mesma operação em que o observador enxerga o ponto C até o quadro, num cone de visão. Exatamente como nos perspectógrafos de Duhé. Ele tinha vários modos diferentes de transferir essa posição utilizando distâncias e posições diferentes do observador e do quadro. Aqui eu vou ter o ponto C, vou fazer o mesmo para o ponto D da base, então o meu observador enxerga o ponto D ali, como na vista frontal ele é coincidente com B, não é a mesma linha, ela está um pouco mais para trás, mas a posição de altura é a mesma. E na vista de topo, aqui eu estabeleci a posição de D, subo até aqui e tenho na mesma altura que B, a posição do vértice D, aqui, D. Vou fazer o mesmo agora com toda a vista de topo, a face de topo, E, F, G e H. E, como visto na projeção cônica, visto de frente, F e H, que são coincidentes na vista frontal, e G, ali. Com isso, eu estabeleço todas as alturas dos vértices da face de topo do meu paralel epípedo, aqui, e posso transferir para o meu desenho em perspectiva todas as alturas. Feito isso, eu posso completar o desenho. Então, B e F, eu nessa altura aqui. B e F. D, C e G, vou desenhar em vermelho para saber o que que surge. C e G, nessa altura aqui. F está um pouquinho mais alto. aqui. B e F, C e G, D e T e H. E só faltou o ponto E, que ficou um pouquinho mais para trás, aqui, onde eu posso trazer na altura, nessa posição. Consequentemente, o que que eu tenho? A projeção de todos os pontos, todos os vértices do meu paralelepípedo, no plano do quadro, que foi rotacionado e apareceu para a gente, acima da linha de terra, numa projeção ortográfica. Então, é o que o observador está enxergando do objeto. Agora, o que que eu posso fazer? Eu posso unir os vértices, assim. C e B, C e D, nesse sentido. Lá em cima, os pontos G e H, a outra aresta, que é F e E, desse lado. e, finalmente, completando o desenho, E e F, e o último, que é G e H. Essa é a disposição. Vamos dar nome aos bois. Então, aqui eu tenho G, H, do lado esquerdo, F e E. Portanto, esse é o resultado, nessa projeção ortográfica, do que o meu observador está enxergando em relação ao objeto, por um plano, por um quadro, que seciona o cone de visão a essa posição exata em relação às vistas. Aqui, agora, eu posso demonstrar para vocês uma outra característica das projeções cônicas. O resultado dessa visão significa que os conjuntos de linhas que são paralelas vão convergir para o mesmo ponto. O que que isso significa? quando nós temos, por exemplo, a medida de largura do paralelopípedo, vamos estabelecer a largura como sendo CD, GH, FE. Certo? Então, eu tenho essas condições aqui. Elas são linhas paralelas, significa que todas elas, se estendidas até o infinito, vão convergir para o mesmo ponto. Eu consigo demonstrar isso aqui. Esse ponto vai estar precisamente na altura do observador, de uma linha que é chamada linha do horizonte. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma horizontal paralela à linha de terra que representa a linha do horizonte passando pela altura do olho do observador. Em algum ponto nessa linha do horizonte, eu vou ter dois pontos para onde convergem as linhas paralelas. Então, no caso, eu vou ter os pontos de fuga estabelecidos aqui. Eu consigo demonstrar estendendo essas arestas de largura. Então, por exemplo, CD. Se eu estender CD até que ele encontre a linha do horizonte, aqui, eu vou descobrir um determinado ponto. E se eu estender GH, que é paralelo a CD, portanto, é um conjunto de linhas paralelas, vai convergir para o mesmo ponto. Se eu fizer esse procedimento com EFE, que é paralelo a GH, e consequentemente paralelo a CD, vai atingir o mesmo ponto. Com isso, estabeleci um ponto de fuga, nessa altura, que dá para mim o ponto para onde convergem todas as linhas paralelas a largura do meu paralelo tem como eu determinar a posição desse ponto sem necessariamente toda essa construção ser feita. Como que eu faço isso? A última linha, que seria paralela a essa sequência GH, CD, FE, que eu acabei de mostrar aqui, a última linha paralela a esse conjunto de largura que passa pelo olho do observador visto de topo, certo? Vai encontrar o quadro numa determinada posição, aqui. Se eu estabelecer o centro de visão, que é aquela linha de projeção que parte do olho do observador e incide perpendicularmente ao quadro, aqui, e transferir essa posição de novo para a minha perspectiva, ou seja, onde que estaria o olho do observador se projetado numa perpendicular junto ao quadro? Ele estaria na altura do observador, que é aquela linha horizontal que eu desenhei, exatamente nessa posição. Então, dessa posição, que é a minha referência no quadro, até esse comprimento, que é a posição do ponto de fuga, se eu pegar essa distância e transferir para a minha linha do horizonte, eu estabeleço onde está o outro, o ponto de fuga para onde convergem as linhas de largura. Se eu repetir esse procedimento agora, com as linhas de profundidade no sentido CB, GF e HE, eu vou obter o segundo ponto de fuga para onde vão convergir as outras linhas paralelas. Aqui, passa pelo observador O, parte do observador O, alcança o quadro numa determinada altura. Eu meço a distância desse ponto em relação ao centro de visão e a partir dessa medida aqui, eu vou transferir para a minha linha do horizonte e encontrar o ponto de fuga à esquerda. Olha só o que vai acontecer. Se eu transferir a posição de estender GF até a linha do horizonte, vai cair exatamente no ponto de fuga que foi identificado ali. então eu estou demonstrando por duas formas. No primeiro, eu estendi as linhas de largura até a linha do horizonte e encontrei o primeiro ponto de fuga. Na sequência, na vista de topo, eu encontrei primeiro o ponto de fuga, marquei na linha do horizonte e agora eu posso convergir todas as outras arestas de profundidade como BC e EH para a mesma linha do horizonte. Olha aí. Bom, com isso nós estabelecemos algumas características. Nós já dominamos a técnica de projeção cônica, nós já entendemos como que o plano de seção resulta no desenho que representa o que o observador está enxergando e também já descrevemos como estabelecer os pontos de fuga. Agora, na sequência, nós vamos ver outras propriedades do desenho relacionadas à altura do observador. No meu caso, a distância da altura do olho do observador representa a altura do próprio observador. Então, nós vamos chamar a altura do observador não a altura completa até o topo da cabeça, mas a altura que vai de onde o observador está apoiado até o olho dele. Então, vai ser determinado como a altura do observador. Essa altura do observador foi indicada nesse desenho que eu acabei de fazer como a cota do ponto O, que na vista frontal, na projeção no plano vertical é a altura de O duas linhas em relação à linha de terra, que é por onde passa a linha do horizonte que eu acabei de desenhar aqui. Então, eu tenho linha do horizonte e tenho a linha de terra como na perpendicular lá embaixo. Então, são esses os elementos que aparecem aqui no meu desenho. Vamos voltar para a situação da projeção cônica. Agora, vamos nos concentrar no que foi demonstrado para que possa ser utilizado numa construção da perspectiva sem a necessidade que ela seja feita no primeiro dia. Então, nós não vamos precisar mais da simultaneidade das vistas, vista de topo e vista frontal. Por quê? Nós já observamos uma série de características de projeção que podem ser observadas na construção da vista em topo, mas de como que o cone de visão visto de cima secionado pelo plano de projeção pode dar para a gente orientações, medidas, comprimentos que vão permitir a construção da perspectiva. Então, o que nós temos nesse slide? A posição do observador, a altura dele, o observador está sobre um plano horizontal, o chão, o nosso paralelipípedo agora é maior do que o observador, ele também está apoiado sobre o plano horizontal, entre eles, entre o objeto e o observador, existe o plano de projeção, que é o quadro, que vai secionar todas as linhas de projeção que vão convergir para o olho. A altura do observador estabelece a altura da linha do horizonte. Uma linha que parte do olho do observador e incide perpendicularmente ao plano de projeção indica o centro de visão. E o conjunto das linhas de largura e profundidade convergem cada um, cada um desses conjuntos, para um ponto de fuga. É isso que é expresso aqui. Então, vamos ver o que nós já conhecemos. O quadro, que é o plano de seção, o plano do desenho, o plano horizontal, sobre o qual está apoiado o quadro, o objeto e o observador. Percebam que a base do quadro vai ser o resultado da interseção dele, desse plano vertical, com o plano do horizonte. Essa interseção a gente vai chamar de linha de terra. Então, ele estabelece para a gente, junto ao quadro, de onde ele começa, que é também sobre a altura sobre o qual está apoiado o observador. É o plano horizontal visto de perfil, é a linha de terra, interseção do quadro com o plano horizontal. Então, nós temos os três planos do quadro, o horizontal, os dois, aliás, o quadro horizontal e a linha de terra, que é a interseção desses dois planos. O centro de visão, que é a linha que incide perpendicularmente sobre o quadro. A linha do horizonte, que é uma horizontal paralela à linha de terra, que vai representar a altura do observador. E nós já vimos na demonstração anterior como que os pontos de fuga são definidos a partir de linhas paralelas ao objeto, que são transferidas até o olho do observador e vão incidir sobre o quadro, na altura da linha do horizonte. E assim, determinar os dois pontos de fuga. O da direita, para onde convergem as larguras, e o da esquerda, para onde convergem as profundidades. Tranquilo? Então nós temos essa condição. Agora nós podemos partir para o desenho dessa perspectiva, utilizando a vista de topo e o que aparece diante do observador, sem a necessidade da vista frontal, uma vez que a gente sabe estabelecer os pontos de fuga. Mas para isso, a gente precisa utilizar um último truque, que é determinar as alturas. Vocês perceberam que o conjunto de comprimento, largura, largura, profundidade, altura, esses comprimentos, eles, os dois, de largura e profundidade, convergem para os pontos de fuga. Mas os de altura permanecem paralelos. Por quê? Porque essas arestas do paralelepípedo são paralelas ao plano de projeção. Então as verticais permanecem verticais. Por isso que nós precisamos de dois pontos de fuga, porque as verticais permanecem paralelas. Nesse sentido, se o objeto está distante do quadro, a seção do cone de visão resulta na representação da altura em um tamanho menor, bem como acontece com as larguras e as profundidades. O truque aqui é aproximar o objeto do quadro, de tal modo que uma aresta do paralelepípedo pertença ao quadro. Isso vai garantir para mim que a altura dessa aresta, que aqui é representada nessa vertical preta, seja igual, seja o tamanho real, verdadeira grandeza, em relação ao objeto que você está representando. Então significa que o meu desenho em perspectiva vai representar essa aresta com o tamanho exato dela. Então esse é o último truque que precisava para a gente completar o desenho de perspectiva com dois pontos de fuga. Aproximar o objeto de tal forma que uma aresta pertence ao plano de projeção, pertence ao quadro. Outra característica que é importante é que, uma vez que esse paralelepípedo está apoiado sobre o plano horizontal, essa aresta parte da linha de terra. Portanto, o desenho a partir da linha de terra a altura dessa aresta. e é o que a gente vai fazer agora nessa condição para resultar na perspectiva. Como que esse desenho vai operar? Nós vamos considerar um novo paralelepípedo agora com base seis centímetros por quatro e a altura de quatro centímetros também. A profundidade é o comprimento da profundidade. nessa condição eu tenho essa situação aqui de desenho. Só preciso ajustar esse quadro. e eu vou procurar descrever a construção passo a passo porque esse efetivamente é a técnica que a gente vai utilizar para o desenho de perspectiva com dois pontos de fundo. Então, qual que é a condição que eu tenho aqui? Eu tenho o objeto visto de cima o meu paralelepípedo de seis por quatro e a altura quatro também. A gente não vê a altura. O quadro que é o meu plano de projeção na projeção cônica e o meu observador aqui embaixo. Nessa condição como é reproduzido ali também no slide à direita. Então, o meu primeiro objetivo é construir essa situação que já aqui já é dada. O que que isso significa? Que eu tenho essa situação aqui. O objeto que é o meu paralelepípedo cinza o quadro que é o meu plano de projeção e o olho do observador para onde convergem todas as linhas de projeção cônicas. O resultado vai ser o desenho em perspectiva o que o observador enxerga desse objeto junto ao quadro que é representado em vermelho. Outro ponto importante também que a gente tem que observar é que agora uma aresta do meu objeto pertence ao quadro. Portanto, eu vou ter como medir essa altura dessa aresta aqui no meu desenho. Então, esse é o meu objetivo. Então, uma vez que a gente já tem traçado aqui o desenho, nós podemos começar com a construção. O segundo passo, depois de trabalhar com a vista de topo, é estabelecer a linha de terra que significa o plano horizontal sobre o qual está apoiado o objeto e o meu observador. o que é esse passo de desenhar a linha de terra? Significa que eu vou aproveitar esse desenho da vista de topo e vou utilizar esse espaço entre quadro e observador aqui, quadro e observador como a área onde vai surgir o que o observador está enxergando. Então, olha só, a gente tem bastante espaço entre o objeto e o observador. Significa que eu vou pegar esse resultado do quadro e vou expor como se ele estivesse aqui para baixo e vai surgir para mim o que o observador está enxergando do objeto. Ok? Então, significa que até o quadro, aqui eu tenho a vista de topo, o observador também pertence, mas do quadro para baixo vai surgir para mim o que está desenhado no quadro, a seção do cone de divisão. Então, o primeiro passo é estabelecer a linha de terra, que significa a base desse desenho, que é onde o quadro vai encontrar o plano horizontal, sobre o qual todo mundo está apoiado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer a minha linha do horizonte em alguma posição. Qual a posição? No enunciado, foi dado que a altura do observador era de 7 centímetros. Então, o ideal é que eu estabeleça essa linha de terra de tal modo que 7 centímetros acima eu posso desenhar a linha do horizonte, que a gente já sabe qual é. Então, eu preciso me aproximar o máximo que eu puder do observador para desenhar a linha de terra. Então, eu vou estabelecer aqui. Não precisa de uma medida exata tantos centímetros, basta eu traçar aqui uma paralela ao quadro. Uma paralela ao quadro nessa condição que vai representar para mim a linha de terra, o plano sobre o qual o observador está e a partir dessa linha de terra para cima vai surgir o desenho da perspectiva. O passo seguinte agora que eu já tenho a linha de terra representada é estabelecer a linha do horizonte. A linha do horizonte é igual à altura do observador. Agora sim eu vou ter que medir com exatidão da linha de terra para cima 7 centímetros aqui e traçar uma paralela a linha de terra e ao quadro que representa para mim a linha do horizonte que é a altura do observador aqui LH Feito isso eu já tenho duas partes do desenho simultaneamente visto de cima objeto quadro observador e visto de frente o que vai surgir no meu plano de projeção linha de terra e linha do horizonte agora eu preciso estabelecer os pontos de fuga se vocês estão lembrados da demonstração anterior a gente sabe que traçando uma paralela ao sentido de largura e de profundidade eu vou conseguir a partir da posição do olho do observador eu vou conseguir determinar aqui assim nessa condição eu vou conseguir determinar o ponto de fuga para onde vai convergir os sentidos de profundidade ali então eu vou ter essa situação aqui deixa eu usar o outro quadro que está muito está no outro sentido mesmo aqui então eu tenho o sentido de profundidade eu vou transferir uma paralela a esse sentido de profundidade passando pelo meu observador ele vai vir até aqui assim e vou fazer o mesmo com o outro sentido então eu tenho o sentido de largura vou traçar uma paralela a largura aqui deixa eu estender o meu esquadro aqui nessa situação aqui para cá então paralela ao sentido de profundidade vou traçar até o observador indo até o quadro essa vai ser a minha situação vou ter que estender um pouquinho a minha linha do horizonte até aqui e tenho que mover também um pouco o meu desenho para que vocês consigam ver o que eu estou traçando pronto essa é a minha situação com isso eu tenho aquelas linhas paralelas a largura e profundidade que vão partir do olho do observador e chegar até o quadro quando chega até o quadro eu vou poder agora descer numa vertical e estabelecer os pontos de fuga junto à linha do horizonte então eu vou ter o ponto de fuga um para o lado esquerdo e o ponto de fuga dois para o lado direito aqui isso significa que eu já sei ponto de fuga dois para onde vão convergir as linhas de profundidade e as linhas de largura as de profundidade vão convergir para o ponto de fuga um e as de largura para o ponto de fuga dois nesse sentido estabelecidos os pontos de fuga eu posso começar o meu desenho o primeiro passo vai ser determinar aquela aresta que está junto do quadro então eu vou descer uma vertical até aqui até a linha de terra porque essa aresta está apoiada sobre o plano horizontal e vou subir na altura do meu paralelipípedo que é de quatro centímetros porque está em verdadeira grandeza e eu posso medir junto ao quadro significa que eu posso tomar a medida aqui e uma vez que essa aresta pertence ao quadro ele tem um tamanho real quatro centímetros feito isso eu vou convergir o sentido de profundidade e de largura para os respectivos pontos de fuga assim se essas faces de largura e de profundidade se estendessem até o infinito elas seriam representadas dessa forma aqui todas as superfícies dos planos mas não é o que acontece o que acontece é que ela tem um comprimento de largura e um comprimento de profundidade como que eu vou estabelecer esses comprimentos eu vou fazer com que o meu observador enxergue a posição da aresta de profundidade e da aresta de largura aqui assim pelo cone de visão significa que quando a linha de projeção partiu dos pontos da aresta na profundidade essas linhas de projeção foram secionadas pelo quadro nessa altura e o mesmo com a largura aqui se eu descer as perpendiculares significa que eu marquei a posição junto ao quadro visto de cima e apresento como que é visto na perspectiva descendo dessa forma aqui então eu tenho as arestas de profundidade e de largura estabelecidas no meu desenho como a sequência dessas arestas paralelas convergem para o mesmo ponto de fuga as de profundidade permitem que eu estabeleça a face de cima aquela que converge para o ponto de fuga 1 nesse sentido e o mesmo vai acontecer do outro lado onde na aresta de altura eu continuo e o resultado da interseção dessas duas linhas dá para mim a face de topo do meu objeto assim então o que que nós fizemos nós observamos como que é o processo de projeção cônica compreendemos que a vista de topo permite marcar as larguras os comprimentos de largura junto ao quadro transferir para a minha vista do quadro estabelecer os pontos de fuga pela altura do horizonte que é a distância até a linha de terra que corresponde à altura do observador e assim estabelecer o desenho do que é visto por esse observador nessa situação aqui como aparece ali assim nós não precisamos da representação no primeiro de ela significa que a gente não precisa das alturas na vista frontal nós estabelecemos essas alturas a partir dessas características do quadro a principal delas é que com uma aresta junto ao quadro a gente estabelece alturas reais do objeto e nós podemos convergir essas alturas na profundidade do desenho mesmo que o nosso objeto não tivesse uma aresta encostando no quadro nós poderíamos estender essa face até ele medir a altura e no desenho de perspectiva retornar na profundidade convergindo para o ponto de fuga que são os exercícios que a gente desenvolve a partir desses conceitos que foram apresentados aqui nós observamos algumas características das projeções há sobreposições de formas das projeções cônicas no sentido de que o que está mais à frente acaba por ocultar certos objetos imediatamente atrás desse primeiro a diminuição do tamanho no sentido da convergência do ponto de fuga que foi o que eu demonstrei quando eu estabeleci o comprimento até o infinito de uma das faces e conforme você tem a altura de 4 centímetros daqui ela convergindo para a profundidade você tem uma diminuição dessa altura diminuições dos tamanhos convergência de linhas paralelas aqui nós trabalhamos só com dois conjuntos de linhas paralelas você pode ter mais e achatamento o que é o achatamento significa que quanto mais próximo a face estiver da altura do observador menos você vai ver dessa superfície se esse paralelopípedo tivesse a altura do observador você não veria a face de cima se o objeto é mais alto que o observador você também não vê a face de cima mas se você é mais alto que o objeto você consegue ver a face de cima do objeto então essa característica de achatamento conforme você se aproxima da linha do horizonte nós trabalhamos com dois pontos de fuga significa que nós conseguimos estabelecer dois pontos para a convergência de dois conjuntos de linhas paralelas a largura e a profundidade mas se o nosso objeto estiver com uma das faces junto ao quadro nós vamos ter das três dimensões do objeto largura profundidade e altura a largura e a altura junto ao quadro portanto não vão convergir para ponto de fuga nenhum apenas as medidas de profundidade e essas vão convergir exatamente para o centro de visão por isso que as perspectivas de um ponto de fuga elas são mais utilizadas para a representação de ambientes internos em arquitetura do que aquelas de dois pontos de fuga que são ideais para a representação como que da vista externa do edifício ou até um tanto do alto podemos ter vários outros pontos de fuga desde que cada conjunto de linhas paralelas vá convergir para um ponto na linha do horizonte em arquitetura o uso da perspectiva é fundamental desde os romanos nós temos indicações de que a observação de que linhas paralelas convergem para o mesmo ponto nas pinturas chamadas do segundo estilo entre os romanos só que eles não usavam um único ponto de fuga eles tinham conjuntos diferentes de pontos de fuga estabelecidos numa vertical eu interpreto isso como uma forma de você movimentar a cabeça ou seja a posição do olho do observador e o centro do visão em alturas diferentes de um afresco que era pintado numa parede em que você tinha pouca distância para observar aquela ilustração então significa que olhando para cima o ponto de fuga estava mais alto olhando para baixo o ponto de fuga era estabelecido mais para baixo então é como se nós tivéssemos várias projeções cônicas sobre um mesmo quadro mostrando vistas diferentes da mesma paisagem aqui o Vitruvio já fazia menção à perspectiva mas é um tanto difícil de determinar exatamente o que é que ele entendia por ponto de fuga uma vez que ele usava o termo escanografia que é traduzido de formas muito diferentes mas é como se fosse uma espécie de centro de visão do observador que no resultado prático podia apresentar vários pontos de convergência no século XV o Brunelleschi estabelece uma forma de construção da perspectiva exata a partir da perspectiva central com um único ponto de fuga onde ele faz um experimento reproduzindo num desenho a vista do Batistério de Florença diante da Catedral de Santa Maria de Alifiori nesse experimento um observador no ponto determinado como nós fizemos nas projeções mas agora consegue observar um desenho que se sobrepõe ao Batistério é lógico que o conhecimento da técnica de perspectiva permitiu uma composição espacial arquitetônica também muito rica de tal forma que as linhas indicassem qual era o ponto principal do espaço que era projetado ou então que determinadas horizontais ocultassem o que existia em profundidade num controle da percepção espacial por parte do Frider as técnicas do Brunelleschi foram passadas diretamente por seu círculo íntimo o Donatello e o Mazatio e o Mazatio na Santíssima Trindade também em Florença usa as técnicas de perspectiva para estabelecer o espaço arquitetônico representado no afresco o Leonardo da Vinci também conhecia essas técnicas ele fazia toda a composição espacial a partir de uma perspectiva central e essa forma de utilizar a perspectiva para a percepção espacial foi utilizada pelo Bramante para dar a ilusão de que você continuava com a nave de uma igreja no caso a Santa Maria em San Sátiro em Milão o que a gente vê do altar para a profundidade na verdade é desenhado então existe um domínio absoluto da impressão que você tem espacial em termos de profundidade que se estende a partir dessa representação é lógico que uma vez que você consegue representar com exatidão você consegue também criar ilusões e esse seria o tema da nossa próxima aula a utilização dessa técnica de projeção cônica para criar ilusões em anamorfose onde você vai dar a ilusão de que o observador tem diante do quadro uma determinada imagem mas a projeção do desenho não se dá no quadro se dá em outras superfícies o resultado é você criar ilusões de ótica a partir do uso da projeção cônica como era feito também na arquitetura muito obrigado caso tenha alguma dúvida é o que a gente costuma perguntar bom Daniel você usou o seu tempo realmente com precisão agora Daniel essa sua aula não tem perguntas ainda bem então nós vamos avaliar a forma como você apresentou mas isso é numa reunião fechada antes de encerrar antes de encerrar eu queria deixar aberto se algum membro da banda quiser falar alguma coisa para você senão a gente encerra aqui essa sessão se ninguém quer falar nada então Daniel muito obrigado eu vou pedir ao Edson então que agora faça o encerramento dessa prova né ou dessa sessão perfeito professor professor Daniel retorna às 14 horas para a prova de argüição do conjunto da produção perfeito até às 14 horas então até às 14 horas Daniel